Tô bloqueado, mas tem fixe da carência Teu namorado já sabe da saliência Tô bloqueado, mas tem fixe da carência Teu namorado já sabe da saliência Bebida e homem, não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Bebida e homem, não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Tô bloqueado, mas tem fixe da carência Teu namorado já sabe da saliência Tô bloqueado, mas tem fixe da carência Teu namorado já sabe da saliência Bebida e homem, não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Bebida e homem, não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Bebida e homem, não se mistura não Bebida e homem, não se mistura não